Você está ouvindo Jornada do Vôlei Do São Bernardo Lá na esquerda o Alan ergueu o braço Mas não calibrou a força A bola veio para fora São Bernardo ali buscando se igualar No placar Doze São Bernardo agora Dois pontos de vantagem para o Sesi Dois pontos, saque para o São Bernardo Lá do direito da quadra Sacou do outro lado Na recepção do Ogla Levantamento, Bruninho Que que é isso, Bruninho invadiu Rogério Costa Invasão do Bruninho Invasão do Bruninho Experiente Bruninho Ele está no fundo né Então ele não pode invadir Exatamente Então agora tem pedido de tempo Do técnico do Sesi Marcos Pacheco Se tem tempo a gente gira o placar Na poliesportiva Agora na poliesportiva Confira O placar do jogo 25-23 O placar do primeiro set 25-20 o segundo Terceiro set 14-14 Sesi 13-13 São Bernardo Rádio Poliesportiva Rogério Costa Rogério Costa 13-14 São Bernardo Ele fica mesclando entre Três pontos Um ponto de diferença do Sesi Sesi ainda à frente Mas o jogo continua brigado Hein Rogério É o Douglas O Douglas Deu uma chamada de atenção na equipe Levantou um pouquinho astral aí Com a mudança do 5-1 Funcionou né Então o São Bernardo Conseguiu Alcançar o Sesi aí Tá um pontinho só Agora Ver como vai ser daqui pra frente É verdade São Bernardo no saque já Bruninho no meio Corte Bloqueio do São Bernardo Bruninho de novo Lá do outro lado Na inversão Na inversão O juiz ficou na dúvida O juiz ficou na dúvida O que ele deu Rafael Ele deu fora Olha dentro Dentro da quadra do Deu dentro da bola do São Bernardo E o Douglas confirmou Viu Marcelo É o próprio técnico do São Bernardo Confirmou Tá certo então Douglas Douglas Muito bem Douglas Ponto do Sesi 15 a 13 Sesi no saque também Douglas Muito forte Douglas A bola é do São Bernardo Foi pra fora o Rafael Douglas tentou forçar o saque ali Pra já dificultar A recepção do São Bernardo Mas ela nem precisou Se dar o trabalho De recepcionar a bola Que foi pra fora É verdade Bola pra fora 15 a 14 Muito obrigado pra você Que está aí na audiência Da Rádio Polo Esportiva São Bernardo no saque agora Número 9 Babu Do outro lado Bruninho no meio Bruninho Levantou com uma mão Que experiência de Bruninho Levantou com uma mão Chega na pancada Na pancada A equipe do Sesi É ponto Rafael Que pancada ali hein Que pancada já pra Massacrar ali a defesa Do São Bernardo Já vem pro saque aqui O número 11 Da equipe do Sesi Número 11 do Sesi Riad Sacou forte Do outro lado Na recepção A bola foi para a equipe Para o lado do Sesi Bruninho Levantou Sabe pra quem o Bruninho Levantou pra resolver O Rafael Lucão O que que é isso Precisa perguntar Rogério Costa Dá no Lucão Que ele resolve Rogério Com certeza E vamos falar Do saque do Riad Que é o melhor Sacador do time É verdade Tempo então E um dos melhores Do campeonato É tempo Pedido pelo técnico Xerote Tem giro de placar Na poliesportiva Agora na poliesportiva Confira O placar do jogo Até aqui 15 minutos De terceiro sete Sesi Três pontos de vantagem Dezessete a quatorze Dois a zero no jogo Rogério Costa Como estávamos falando Dá no Lucão Que ele resolve Hein Rogério Sem dúvida Quando o jogo aperta Lucão né Lucão Com certeza Essa bola de tempo Já desde a época Lá do Do CIMED Em Florianópolis O Bruninho e ele Então assim O entrosamento dele É muito grande É ó O Lucão tomou um cartão Amarelo aí Porque eu acho que Daquela marcação De invasão do Bruninho É verdade Isso mesmo Isso mesmo Rogério E o Bruninho Conversa com o árbitro Ali que é o Carlos Alberto Soso Justamente Conversa os dois Tocam nas mãos E o juiz Manda seguir o jogo Saque para o Sesi Três pontos de vantagem Dezessete a quatorze Vai sacar Do lado esquerdo Riad Ah Riad Muito forte o Rafael Riad Riad Isso não se faz Muito forte Do outro lado Muito forte A bola foi parar lá Marcelo Só para destacar aqui Eu acho que No jogo todo Deve ser Acho que o décimo Décimo quinto ponto Do Sesi Só de erro de saque Do São Bernardo É do São Bernardo Deu de graça Para o São Bernardo Só de erro de saque É verdade Hum que saque forte Do São Bernardo A bola voltou No meio de quadro Brasília Levantou Bloqueio Que bloqueio lindo De Alan Bloqueio foi muito bom Até porque A equipe do Sesi Teve tempo Enquanto a bola Viajava De armar a defesa E a equipe do São Bernardo Não soube aproveitar Que a bola voltou de graça Ponto para o Sesi Segue na frente Ponto para o Sesi Alan Subiu sozinho Aqui na direita E conseguiu bloquear Colocar a bola Do outro lado Já sacou Bola triscou na rede Brasília Levantou Tem de novo São Bernardo Levantamento Deixadinha Consegue salvar ainda Alan Serginho Colocou para o outro lado Vem Vini Levantou Ponto Que pancada de Alcântara Levantamento Da equipe do São Bernardo É ponto do Bernardo É 16 Ele soltou o braço Ali em cima do Serginho Que havia passado a bola De graça E dessa vez O próprio Serginho Não conseguiu Recepcionar o ataque É verdade Rogério Costa Tem hora que o São Bernardo Acelera Tem hora que desacelera O que acontece com a equipe É a falta de experiência mesmo? Sim, sem dúvida É falta de experiência Mas é um bom time Mas é muito bom time Tem futuro Tem futuro sim E tem um bom treinador Que é o Douglas É verdade Ponto agora para o SESI De graça De graça Como a gente seca o São Bernardo Pelo amor de Deus Vou parar de falar Sobre o saque do São Bernardo Tá dando azar Hein Marcelo Que que é isso Saque então aqui Agora para a equipe do SESI Vacari nela 19 SESI 18 minutos No terceiro sete Vacari Deu um giro ali na bola na mão Brincou um pouco Sacou para o outro lado São Bernardo Do Brasília Não conseguiu Lucão Lucão Ponto do SESI Na realidade não era o Brasília Era o Matoso ali no meio do São Bernardo Rafael Na verdade Foi mais mérito ali Da defesa ineficaz do São Bernardo Para que o SESI conseguisse esse ponto Viu Marcelo? É verdade O Matoso parece que ele está um pouco inseguro Né Rogério? Sem dúvida Ele entrou Desde quando entrou Desde quando entrou Ele entrou Uma hora que é uma bola que era para ser invertida Para o Madalosa Ele colocou na ponta O bloqueio pegou do SESI E assim Ele não está conseguindo distribuir bem as jogadas É verdade Mas mostra que tem qualidade É só ter tranquilidade São Bernardo no ataque Juiz parou Já marcou o que Rafael? Já marcou ali invasão Na verdade O jogador do São Bernardo Se adiantou O Coetker número 14 O Vini 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 número 10 Então Rafael O Matoso Que está nervoso Vai sair para a entrada do 8 O Olaf E o Madalosa Para a entrada do Brasília Número 5 Inverteu 5-1 de novo Inverteu 5-1 de novo O que busca o técnico Chianotti O Rogério? Ah ele está tentando voltar Tentar A equipe que mais briga A equipe que mais briga no caso Uma equipe um pouco mais entrosada Não melhor Uma equipe mais entrosada E o problema é que o César Já abriu 5 pontos Então agora fica difícil Verdade 21 César Saque agora para fora Muito forte Do Vacari O Rogério É o que acontece agora Marcelo é o seguinte Mais um erro de saque do César Se o São Bernardo Aproveitar esse momento aí E tentar Não perder mais os contra-ataques Eu acho que dá para buscar o jogo ainda 17-21 São Bernardo de repente Ainda pode conseguir alguma coisa Na recepção O Malvacari Conseguiu ainda A solução A bola foi para fora Tem rali São Bernardo no ataque Deixadinha Conseguiu o Bruninho Sérgio Levantou Na direita Na direita Na diagonal Fora Serginho Fica conversando com a arbitragem Que deu fora Rafael Deu fora E a bola Para mim também foi fora E o técnico aqui Pacheco do César E ele também reclama bastante Com a arbitragem Mas está marcado O juiz já apontou Vem São Bernardo para o saque Vamos ver se dá sequência Você viu o Marcelo É verdade A convicção maior Foi do segundo árbitro Sérgio de Godoy Bittencourt O fiscal de linha O árbitro de linha Que marcou Porque o árbitro não viu a jogada Ele olhou para os auxiliares dele É verdade Se o árbitro não viu Quem de lá nós Justamente O César no ataque Dá para quem O Rafael É ele mesmo Lucão Bateu essa bola aí para dentro Para baixo ali da quadra Do São Bernardo Mais próximo de fechar o sete E consequentemente o jogo Sempre Lucão Vinte e dois César Dezoito São Bernardo Lucão na bola Levantamento Sacou Forte É ponto 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 da equipe do César Que vai Encaminhando mais uma vitória No campeonato O Rafael Que bobeada ali Da defesa do Bernou A bola não veio tão difícil Do saque Veio pelo contrário Em cima da defesa Do Bernou Mas eles não conseguiram Se adequar A bola caiu E sai aqui o Bruninho Para a entrada do número dois Do César O Lights Marcelo Marcelo e Rafa O primeiro ace do César Foi essa bola agora Que a bola pingou no chão Primeiro Pegou no chão primeiro Isso Foi esse então do Lucão Que sacou de novo O ponto Que pancada do Lucão Que pancada do Lucão No fundo da quadra Rafael Uma pancada O jogador do São Bernardo Aqui até Deu um grito Bateu forte no peito dele E a bola Sem rumo Foi para fora Será que fecha? Eu acho que sim Lucão no set point No fundo da quadra Recepção São Bernardo Brigador Ainda não Não fechou Ainda não é o momento Rogério Não é E que bola do Brasília Mas uma batidinha ruim ali Com a munheca Meio descontrolada Mas que bola de levantamento Do Brasília Encarou o bloqueio do César Conseguiu empinar essa bola Para o meio de rede Virar o jogo Verdade Olho no Brasília Bom levantador Brasília Camisa 5 do São Bernardo Pode ser mais uma revelação São Bernardo Já sacou César E Bruninho Acabou Bruninho Que levantamento Lá do outro lado Para o camisador Doze Douglas É fim de jogo Aqui em São Bernardo Rafael Fim de jogo Aqui A equipe visitante Confirma o favoritismo Vence a equipe do São Bernardo Fora de casa Por três setes a zero É isso aí Meus caros ouvintes Com você Marcelo Vinte e cinco Vinte e três Vinte e cinco Vinte e cinco Dezenove Três setes a zero Para o César Rádio Polo Esportiva